Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, quem fala é o Fernando, de Automobilista 2 Agora é de kart shift 125 em Grande Aviana, que é outra novidade da versão 1.0 do jogo Vamos aí para 10 voltas Uma coisa que tem que falar, esse kart está fundindo o motor Então é bom vocês desativarem o dano mecânico E a dificuldade só por questão de curiosidade está 100% Mas isso não quer dizer que eu sou bom, quer dizer que eu sou uma batata e gosto de sofrer Porque eu sou horrível de kart, sem enrolação, vamos acelerar logo Provavelmente eu não vou, acho que eu queimei, mas não deu nada, vamos seguir Provavelmente eu não vou conseguir falar porque kart não é o meu forte Olha, rapaz, esse é um bagulho de dano e eu embati o kart Passa o início Nossa, deu uma enraladinha ali na grama Ah, vai na mar mesmo Os caras não sabem se andam ou não Olha, quebração desses caras Beleza Precisa um pouco mais no freio aqui O bagulho é muito rápido, você é louco. O bagulho é muito rápido. Nossa mano, onde saiu esse carpet? O carpet surgiu do nada na minha frente. Vamos continuar porque a culpa foi dele, não minha. Tem um ali beijando o muro, o muro dá uma barreira de pneus, eita, beleza, não era para jogar segunda, vamos. Eita, a Yata doidona aqui se matando. Fazer mais aberto a entrada. Oxi, cara. O que é isso, me jogando lá para fora? O povo aqui é muito doido. A Yata está muito ruim no kart. Muita gente ali no meio do caminho. Lá eu já vi o terceiro, eu vacilei. Eu faço essa corretora toda errada. Eita. 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 A Mata. Eita. Eita. A Mata. Eita. 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 Estou sendo estranhado. A última volta. Ah, que isso, que susto. Isso, calma cara, ficou bravinho, eu passei limpo, o cara jogando sujo, eita. Mano, é da hora de andar de cara, mas tem que ficar o tempo ligadão, vamos ver meu tempo, 43,2, é a Yav, virou bem mais abaixo. Então é isso, vou ficando por aqui, falou, fui. E aí E aí E aí E aí E aí